E aí galera, beleza? Só queria dar um toque para quem não assistiu ainda o meu vídeo que eu falo de Music Business, que está aqui no link abaixo. Vai lá, dá uma olhada, já uma série de pessoas já assistiram, já deixaram os comentários. Eu estou buscando um tempo para responder um por um e dia 10 sai mais um vídeo e queria que você também participasse aí da comunidade que a gente está conversando sobre Music Business. Então dá uma olhada lá, participe, assiste o vídeo, deixe seu comentário e é isso aí. E dia 10 tem um segundo. Valeu, abraço!